Música Não pensei que viesse até aqui Tô aqui Eu tinha desistido de receber uma visita sua Não faz parte do meu contrato visitar você Me deve uma explicação, pelo menos Eu não te devo nada e você sabe muito bem disso Dois dos meus homens estão mortos Tem ideia do prejuízo que significa pra mim? Só faço isso em último caso Mas quando faz, o serviço é de primeira Obrigado, mas eu não tô aqui pra receber cumprimentos Veio pra quem, então? Deixa a moça fora disso Qual delas? Você sabe muito bem que eu tô falando da Celiana Por que isso? Encantou-se pela roceirinha? Ela não é seu tipo Não é da sua conta Engano seu Tudo é da minha conta Eu cumpro ordens precisas e severas Ordens que não incluem a Celiana Não? Não, ela não tá nos planos Eu não examino ordens Só executo Se você insistir Eu vou ser obrigado a intervir Mais uma vez É guerra, então? Isso, você decide Você acha mesmo que tem poder pra me enfrentar? De me fazer desistir? De executar uma ordem? Você sabe que eu tenho Eu não usei o telefone Porque eu acho que o assunto Merecia uma visita É só E eu não pretendo voltar aqui Ah, Ezequiel Cuida da tua saúde Você ficou caído mesmo Pela caipira? Ou é uma questão de dinheiro? Deixa a mão sem paz Você ainda vai perder essa pose, rapaz Não se pode ganhar todas Peraí Deixa eu ver se entendi direito esse enrosco aí Você conheceu esse tal de Billy Quando ele apareceu na estrada Que você tava com a Margarida emperrada E ele se ofereceu pra ajudar Depois ele apareceu por acaso na oficina Quando você levou ela lá Não foi isso? É, mais ou menos Na estrada eu descobri que o fio da rubina tava solto Aí eu dispensei a ajuda do moço Coloquei o fio no lugar E a Margarida voltou a funcionar Só que aí depois Deu o defeito de novo Fala com a boca Mas não para de bater com a mão Senão o bolo solo, Celiana Tá Então eu levei a Margarida pra oficina E aí o mecânico disse pra mim Que o fio tinha sido arrancado com tanta força Que não tinha como dar contato mais E aí tinha que trocar tudo Foi aí que ele apareceu de novo O defeito? Não, mãe, o Billy E você acha que esse Billy fez isso aí Pra se chegar a você? Acho Bate-bolo, Celiana Mas quando é que esse sujeito fez isso aí? Só se chegou com a Margarida aqui funcionando direitinho Dormiu Amanheceu Só pode ter sido de noite Esse sujeito esteve aqui no sítio de noite De tocaia, Celiana? Mãe, isso a gente não tem certeza Mas como não tem certeza, minha filha? Se você encontrou com ele na estrada Quando a Margarida tava funcionando direitinho Começou a ratear e ele ajudou Depois ele apareceu por acaso lá na oficina Ô, Celiana Ou esse sujeito tá atrás do seu Ou ele tá atrás da Margarida Acho que ele tá atrás de mim Para de arreganhar esses dentes Que não gostei nem um pouco dessa história aí não, Celiana Esse homem apareceu aqui no nosso sítio de noite Quando a gente tava dormindo, na calada Os bichos não deram sinal da presença dele Eu, que tenho sono mais leve que fiapo de algodão Não acordei Ele mexeu na Margarida Seguiu você Hum, Celiana Isso não tá me parecendo paquera nenhuma não, viu? Esse tal de bilha aí deve ter algum outro interesse Não gostei desse bilha Mas não gostei nem um bocadinho E aí E aí E aí Tchau.